O responsável máximo pela Google no Brasil foi detido e interrogado pela polícia porque não cumpriu com uma ordem judicial que obrigava a retirar do YouTube uma série de vídeos que a justiça considerou difamarem um candidato às eleições municipais no estado de Mato Grosso. Fábio José Silva Coelho foi libertado após o interrogatório.